No vídeo de hoje eu e meu irmão vamos assistir o jogo da seleção brasileira na Copa de uma maneira diferente Como vocês sabem nós estamos aqui no Catar e hoje é dia de Brasil e Suíça Só que diferente dos outros jogos nós conseguimos um ingresso especial pra essa partida Só pra você lembrar isso aqui é um ticket pra um jogo normal da Copa Esse aqui é o nosso ingresso que nós vamos hoje Como o próprio ingresso diz, é o ingresso VIP O ingresso normal pro jogo do Brasil tá custando mais de mil reais Os ingressos um pouco melhores como de categoria 1 e até mesmo VIP Hospitality por exemplo Chega a custar mil dólares o que dá mais de 5 mil reais e até mais do que isso Então eu acredito que é realmente um ingresso muito especial E nesse lugar dizem que a gente não pode ir de bermuda, não pode ir de chinelo Por isso mesmo que eu já coloquei calça, já coloquei tênis Porque a gente não tá indo pra um jogo em qualquer lugar Como hoje o dia é muito especial decidimos fazer uma loucura pra ir pro estádio também Caralho, você tem certeza do que você vai fazer velho? Olha o preço disso aqui Com certeza eu tenho Aqui no Qatar o Uber tem categorias diferentes Tem o Uber X, que é igual ao que tem no Brasil Tem o XL, o Comfort, o Torcedor e o Uber Lux O Uber X, pra você ter uma ideia, custa 47 katares, que é a moeda daqui O Uber Lux, pro mesmo lugar que a gente tá indo, tá dando 242 katares Mano, é 200 katares de diferença não, então é muito caro A moeda daqui inclusive vale um pouquinho mais que a nossa Então esse Uber daria mais ou menos uns 300 e poucos reais Só pela fotinho, ó, dá pra ver que tem até tapete vermelho Dá pra ver que o trem é diferente Tá preparado, Guizão? Não sei Eu vou chamar aqui então, mano, já era Tamo levando até blusa de frio, né Guizão? A gente não sabe como é que é lá dentro do evento, se tem ar-condicionado Tem que ficar mais chique, não sei, né Então tamo indo preparado E ó, já chamo aqui o nosso Uber, mano É um Uber que é um Audi A8, simplesmente Acabou de chegar Se liga só o naipe do carro, família Se liga no carro Gente do céu Peraí, tem televisão na parada? Hi Tem televisão no Uber, Guilherme Teto solar Teto solar Olha que ar-condicionado Gente do céu Cuidado pra não estragar, Guilherme Se estragar a gente não consegue pagar não, tá? Olha isso Essa televisão aqui que eu tô tentando entender, gente Parece que não é bem uma televisão Parece que é uma parada pra mexer nas informações do carro Tá vendo? Mexer em alguma coisa Ah, tem HDMI, mano Tem Netflix Olha isso, Guilherme Tem Netflix Tem Netflix, clica aí, cara Não, mas é que eu não tô conseguindo Tem que conectar a internet Mas tá vendo? Tá sem internet Mas tem Netflix aqui, cara Na lateral aqui, galera Olha só Tem lencinho Se a gente quiser lencinho Tem uma coisinha aqui no teto Que eu tô um pouco curioso Espelho Olha isso, mano Um espelhozinho Que se a gente quiser usar pra se arrumar Tem no carro, Guilherme Inacreditável, né, não Esse ar-condicionado que eu não entendi O cara Ai, é touch Tem isso aqui também, ó Que é uma bateria Pra gente poder carregar o celular também Que a gente aperta E desce Tá vendo? Estamos chegando agora no estádio O estádio dessa partida É o 974 Stadium Que é um estádio 100% feito de container Isso nome 974 É porque ele foi construído com 974 containers Que é o mesmo DDD aqui do Catar Se liga, gente Olha que doideira Guizão tá ali com os ingressos E agora a gente precisa descobrir Se a gente entra num lugar diferente Porque me falaram que com esse ingresso A gente não enfrenta fila O Guilherme acabou de perguntar pro pessoal E assim, galera Os tickets normais Entram aqui nesse tanto de entrada Que vocês estão vendo O cara te mandou ir pra onde, Gui? Diferente, tá? Lá atrás Virar à direita Uma entradinha meio que privada Mandaram a gente entrar aqui pra trás, galera Tô até com medo, Guizão Acabamos de chegar nas entradas O ingresso VIP E é uma entrada bem diferente Como vocês podem ver Tem um DJ tocando E a decoração é totalmente diferente É o portão 1 Tem que colocar uma pulseirinha aqui, galera Olha só a pulseirinha de VIP Tem que colocar também Olha, gente do céu Vamos agora entrar Pra ver o que que tem aqui dentro Se liga só, mano Aqui já tem uns LEDs mudando de cor É totalmente diferente De tudo que eu já vi Nos jogos de copo até agora Olha o lugar Tapete vermelho, tá? Já recebem a gente aqui Com vários tipos de bebida Água Quero uma aguinha Pode pegar? Thank you O lugar é muito bonito E comida, gente Olha só o tanto de opção de comida Tem essas comidas aqui Aqui, ó, tem um chefe fazendo vários pratos Camarão Tem também Olha que doideira Aqui parece que tem estrogonofe Aqui parece que tem macarrão Tem televisão também Se você quiser ver os jogos Que estão passando agora também Mais bebidas aqui Vamos agora ver como é que é o estádio Por dentro agora Olha isso, meu Deus do céu É o melhor lugar pra ver o estádio possível Aqui embaixo é o bestial dos jogadores E é por aqui que eles passam Pra entrar no campo Inclusive a bola do jogo já tá ali Eles colocam a bola ali Na hora de começar Pra o árbitro pegar Galera, chegamos aqui na lojinha E, mano, a gente decidiu comprar uma lembrancinha É uma moldura pro ticket Aí a gente pega o nosso ticket Coloca na moldura E depois a gente coloca as bandeirinhas Mano, olha que doideira as mesas aqui As mesinhas Elas já tem uma baciazinha de água Embutida, tá vendo? Alguém tem que me segurar nesse lugar, gente Sério Mostra o tamanho da sacola que a gente comprou Quero gravar um vídeo, mano Só comprando coisa da loja da FIFA Porque tem muita coisa legal É recordação É recordação, gente Gente, sentamos aqui numa mesa E de quebra, ó Tem uma azeitoninha Tem uma batatinha Vai querer comer nada do cardápio, não? É agora e depois do jogo Se comer é uma terceira, a gente ia sair Esses são os melhores aspargos Que eu já comi na minha vida Você tá comendo aspargo? Demorando O cara tá comendo até aspargo, mano O Guilherme pegou uma comida aqui E tá amassando um aspargo Pro Guilherme tá comendo aspargo É porque o negócio é diferente mesmo É tudo muito chique Eu nunca vi uma parada de segurar talher Tão chique que nem isso Não vou nem encostar Porque eu tô com medo de quebrar Já vou pegar um pratinho aqui E olha que coisa bonita Guilherme falou, falou dos aspargos Mas deixou o rastrinho no prato, hein, Guizão Eu não vou provar aspargo Eu não vou provar aspargo Eu não vou provar aspargo Tá maluco que eu vou provar aspargo Ele falou que não ia comer aspargo, né Ah, quem que não ia comer aspargo, hein Quem que não ia comer Não, você tava gostando Eu gravei, eu gravei Tá gravado É fake, é fake Tá gravado E o Guilherme que pediu um café Que vem assinado com o Brasil, mano Nem gofe de café, Guizão Mas esse aqui até eu vou querer experimentar um depois, mano Assinado, assinado Olha isso, cara Tem docinho aqui também, tá Isso aqui, galera, é uma panacota Vou experimentar uma panacota Parece um bolinho, ó Olha isso Nossa É tipo um bolo meio que de brigadeiro É levemente salgado É gostoso, mas é diferente Estamos indo agora sentar no nosso lugar Que o jogo já vai começar E deixa aqui nos comentários se você acha que o Brasil vai ser hexa ou não A nossa cadeira é diferente de uma cadeira normal É tipo uma poltrona, coxoada Tem até lugar pra você encostar o braço O jogo começou, família Agora eu tô um pouquinho tenso Porque o Brasil tem quem é pra já classificar pra próxima fase Na segunda partida E vamos torcer Vamos, Brasil Vamos, Brasil Final de primeiro tempo Zero a zero, gente Ainda tem um tempo inteiro pro Brasil fazer um gol No primeiro dia eu rei, mas eu vou sentar Posso dar o palpite? Dá o palpite Gabriel Jesus Gabriel Jesus O Guilherme falou Tá no banco Vamos ver se ele entra e resolve tudo Gol Vinícius Júnior 1 a 0 papai A bandeira do Brasil Ali ó Gol Que golaço, Guilherme Que golaço, mano Que golaço Tô muito bolado O VAR simplesmente anulou o gol O jogo voltasse 0 a 0 Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Golaço 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 Gol de quem? Gol de quem? Gol de quem? Azimiro e que golaço Agora valeu Agora valeu Eu acho que sim Não tem bar que para Eu quero mais três A partida acabou 1 a 0 pro Brasil Essas aqui são as cadeiras VIP Que eu e meu irmão sentamos E aqui ó Tem uma cadeira mais VIP ainda Um dia eu vou sentar nessa cadeira também hein gente O chão que a gente pisa é concreto Aqui ó É tipo um tapete Tá vendo? Gente do céu O Guilherme tá pedindo a camisa E o Fabinho vai dar pro Guilherme a camisa Eu não tô acreditando Obrigado nisso Eu não tô acreditando nisso Muito obrigado Eu não tô acreditando nisso Guilherme Mostra Mostra Eu não tô acreditando O Guilherme pediu a camisa do Fabinho E o Fabinho deu pra ele Guilherme do céu Não bate aqui Guilherme Bate aqui Bate aqui Dá um salve pro vídeo aqui Chás? Um salve Tamo junto Short do Richarlison Que ele tirou e jogou pra torcida Tem até a marca Filma a marca aqui Guilherme A marca A marca é de jogo tá Alguém te explica o que foi esse final de jogo O Guilherme conseguiu a camisa do Fabinho O Richarlison jogou o short dele pra torcida também Valeu a pena demais essa partida O Brasil ganhou de 1 a 0 da Suíça E foi uma experiência que assim Eu vou guardar pra minha vida inteira mano Que coisa insana Olha que da hora mano Tem a bandeirinha de todos os países que jogaram a Copa pra gente poder colocar E o placar também mano Todos os números e tudo em alto relevo Tá vendo? Vamos colocar o ingresso aqui Eu acho que tá no lugar certo hein Agora gente eu vou pegar a bandeirinha do Brasil Vou colocar bem aqui A da Suíça aqui E o placar aqui nesses lugares também Deixa eu pegar a bandeirinha da Suíça E eu vou colocar bem aqui Já emoldurei aqui meu ingresso Tem até dois pregos pra ele ficar apoiado Você pega ele e deixa assim na mesa E todo mundo consegue ver como se fosse um quadro Até agora eu não tô acreditando que a gente foi nesse jogo no ingresso VIP E que tudo que vocês viram aí aconteceu comigo Se vocês gostaram desse vídeo e querem ver mais vídeos meus aqui no Qatar Deixa o seu like e se inscreve no canal E aí 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 Obrigado.